A MVM está aqui hoje vendendo, né? A gente está com todas as caixas, certinho. Cartuchinho de o que é? Original. Quanto cada um? Como que é teu nome mesmo? Gerê. Mas esse aqui é do mais antiguinho, né? Tá aqui então, e o cara já estava aí. Vai pedir do jeito que está aí? Do jeito que está, do ano 50. Do ano 50 vai embora. Cebomania.br Essa é anos 80. Vamos mostrar o achado do Barba aqui. Aí, ó. Quanto custa um desse? Esse aqui? É, está solto aqui. Acho que ela não está andando. Estou vendo ali, ó. Tudo bom? A maioria é do Nintendo. Sábado aqui, ó. De frente à Casa China, na Eduardo. Deixa eu trocar o... São oito horas e sete minutinhos. Oito e sete nesse sábado. Um pouquinho no braço. Com neblina. Estou passando aqui do lado do Sítio Cercados, criança. A direita aqui é o bairro Sítio Cercado, Curitiba. Ele caiu pouquinho. Está com pressa, você viu? A puxada dentro do lado. Aqui, ó. Aqui em cima aqui tem a ponte da Eduardo Pinto da Rocha. Que é a rua, né? Onde fica a feira... Eu ia falar a feira da Patrícia. A feira do Osternac. É logo aqui, ó. A gente tem aí que aqui é a feira do Osternac. Mas, depois nós vamos lá. Primeiro nós estamos indo lá na Fazenda Rio Grande. Tem que fazer um... Tem um compromisso lá na Fazenda Rio Grande. De lá, voltando. Olha umas barravelhas. Mostra aquela barravelha que está trabalhando. Espera aí, sim. Aí, de lá, nós vamos voltar e vamos ali na feira do Osternac, Criança. Acelerando aqui. Daqui a pouco voltamos. Só aí, pessoal. Estamos chegando aqui já na feira do Osternac. Agora é 9h36. O sol não abriu, hein? Você está doido. Vamos ver como é que está hoje. Todo mundo com frio. Friozinho em Curitiba. Friozinho na grande Curitiba. Feira do Osternac, Feira do Rolo. Curitiba. E aí, meu querido. Tudo bom? Tudo bom? Pizza mesmo em Curitiba. Pizza mesmo em Curitiba. Coisa boa. O Felipe e o Kelvin. O que é que eu tenho? Kelvin. Kelvin. É. A Júlia. E a Jô. Prazer, prazer. Não, que a gente só vê. O Felipe aparece mais. Se eu vieram, nós fiz carinho. Ah, sim. É verdade. Esse aqui também, não sei se eu já vi. Esse aqui não gosto muito de aparecer. Não. Ele é meio tímido. E o mec está firme aí? Pegamos agora. Aham. Você está ruim de vizinho? Tem muito carinho estranho. Não sei, não é viro. Meu Deus do céu, cara. Esse aí é o... Como é que fala? É o... É o... Eu ia falar outra coisa aqui, mas ele... Depois eu falo. Oi. P.I. O que é isso? Não é gente boa. Essa parte eu escutei, tá? É que você não deixou a barba ainda. Né? É. E o Charles encolheu. Ó. Aqui que era... É verdade, o cantinho do Charles. Aqui é o cantinho do Charles. Peraí. É com o lado, só. É. A MVM está aqui hoje vendendo, né? Oi. Seu Maico. Isso aqui deve ser do teu departamento, né, Maico? Estava no chão. Ah, é que tem uns adultos que é pior do que criança. Nossa. É, Maico. 41, 9. 8, 5, 3, 6, 30, 14. Como é que você está? Firme? Aí, ó. Maico Martins. Imagina? Meu Deus do céu, cara. Quero nem saber. Já vou pôr no bolso, depois não é conversa. Meu amigo dos games está ali. Olha o rosto, que é isso. O seu amigo do... É mais o Facebook agora, né, Eduardo? Mais o Facebook, né? Tudo. É muita coisa para alimentar, né? Essas é o mais curto, né? É. Coisinha mais rápida, né? Mas ele fica com dois, né? Conversamos, Du. Dia de garimpos, criança. Está lá os vídeos dele do YouTube. Eba! Era essa que ele queria, né? Rapaz, está friozinho hoje, hein? Bom dia. Tudo bom? Está lá no carro, cara. Esqueci de trazer ele aqui, cara. Eu tirei foto. Como é que está? Beleza? Estou tranquilo. O que você tem hoje aí? Parece que tem um home tilt aí, montadão. Está funcionando? Está com um defeitinho, uma entrada de CD, DVD, a tampinha para abrir ali, mas está baratinho. Está com todas as caixas, certinho. Todas as caixas. Quanto está pedindo? 300 mil. 300 mil. E esse aparelho aqui, funcionando? Então, esse aqui não leu o CD. Tem que trocar as borrachinhas internas, que arrebentou. Mas o rádio está funcionando. Tudo está funcionando. Aí. 100 mil. 100 mil. Esse aqui também, ele está acendendo os dois luzinhos do cartucho. Não sei se é só trocar cartucho. É, geralmente, geralmente é tinta que seca, 80 tampa aí. Bonito esse relógio parede aqui, né? É, essa é a decoração, colocar uma pilinha ali está funcionando também. Show. Show, meu irmão. Boa zena aí. Tamo junto. Valeu. Valeu. Só isso, cara. Quantos mil os Xbox? 900, 1100 e 1500. Cartuchinho do que que é? Joguei bifoia de base. Ah, aquele manual, né? Isso, pequenininho. Quanto, cada uma? Esse é fazendo 25 cada. 25, show. Aqui é tudo jogo? Tudo jogo original. Original. Quanto, cada um? Eles vão aí, eles variam aí, de 30 aí até 100. E conforme o tema, né? Aham. Controles. Show. Você vendo todo domingo aí? Todo sábado? Todo sábado. Todo sábado. Como que é teu nome? Renato. Renato. Aí, pessoal, procura o Renato aí. Tudo sobre game, pô. Com o homem aí. Tamo junto, Renato. É o sábado, pai, barato. Só caiu o dinheiro. Opa, opa, opa. Tá caindo o dinheiro. Coisa boa. E aí? Qual que é o canal lá, teu lá? Portal Anos 80. Ah, o cara foi lá me falar. É, como é que está? Assiste nós lá. Tamo junto. Acessa lá, o joinha lá pro cara lá. Como que é teu nome? É da Ores lá, da Fazendinha Urbana aí. Fazendinha Urbana. Ah, é verdade. Eles falaram que viram teus bichos lá? É. O homem dos periquitos aí, ó. Os periquitos aqui, sem real destrado. Os periquitos adestrado do homem aí, que vocês viram no último vídeo lá da Feira da Pedrinha. Os periquitos aí, tá achando? Tá boa, esse graça. Verona dos Tarnáquias. Os periquitos ali, ó. Os meninos do Capanema. Olha um dogão aqui, grandão. Tamo no modo diretão. Só no diretão. Aí, ó, tem flor aí também. Tudo bom, menino? Firme? Aí, ó, procura o homem aí pra comprar uns arranjos. Aparei de som. Escovão antigo. Eu já peguei um Grazlite aqui e já pus no bolso do Maicon. Pra nem saber. Vai, desceu. Tem um pouco de música. O editor vai ter que tirar um pouco a música, né, editor? Troca a fita ali. Deixa eu ver. Quinhentos reais o fogãozinho. Aqui tem banheiro químico, gente. Banheiro químico aqui. É só usar. É só usar. É só usar. Isso aqui é antigo, hein? Tudo bom? A criatura tá dormindo, né? Como que é teu nome mesmo? Gerê. Gerê. Portal anos 80 lá. É, Portal anos 80. Aí você achou lá. Aí eu achei, meu. Aí eu falei, pô, meu, o que eu tô fazendo aí? Aí, é. O coisa que tá vendo aqui. O Wagner. Tua banca é aqui. É aqui, ó. O que é tanto que você tem aí, homem? Ó, tem, ó. Tem bastante coisa, cara. Coisinha nova. É tudo novo. Tudo novo. É tudo novo. Vem aqui é só nós, só. Entendeu? Isso, você vem todo sábado, hein? Todo sábado. Mas tem aqui também a manicólia ali, ó. Vendendo roupa, roupa nova ali também, né? É tudo novo. Show, show, show. Entendeu? Aí, pessoal. Ah, procura o homem aqui, ó. Do lado do vácuo. Aí, sem querer. Ah, daí achou lá. Eu me achei, eu e ele bateu e falei, ah, tá brincando, né? Aí, meu filho também tava passando aqui. Eu falei, ó, meu filho aí. Que legal. Agora o senhor vai aparecer certinho lá. Não, mas eu acompanho direto lá no Colombo também, né? Isso, todo domingo tamo lá. É. Aonde o senhor fica lá? Eu fico na entrada ali, em cima. Entro na primeira entrada ali. Aham. Aí no final, assim. Na pista em cima, na parte de cima? Não, não, não. Lá naquele, na primeira entrada. O do cigano? O do cigano, isso, isso. Ah, é verdade. O senhor fica mesmo perto do Sandro, né? Isso. Isso, é verdade. Agora lembrei do senhor. Ele tá direto ali. Show. Cadê o Wagner? O senhor não viu o Wagner? Ele tá até fora. O Wagner não fala. Saiu o andar. Aí, eu tava sem querer. Aí, achou. Eu achei que ia... Que legal. Agora o senhor vai aparecer. Não, beleza. E manda pros amigos, pros parentes. Clica em compartilhar e manda. Não, eu faço aí. Entendeu? Isso aí, tamo junto. Tem bastante coisa, ó. Aham. Fone de ouvido, ó. Três por dez. Três por dez. Inclusive, carregador de carro. Esse dia eu fiquei louco, é traído. Tem, tem. Ó, é barato, viu? Ó, meia, três por dez, ó. Ó, tem até um zocrão ali o cara quiser... Tem, tem. Cara. Ficar no charme, relógio. Não tem casa pegando fogo. Lanterna. Aí, ó. Deixa aí dele. Isso aí. Tem bateria? De qual? Tem bateria. Aí, ó. Não tem. Isso aí. Aí, ó. Nosso amigo. Tem que terminar os teloei, batatute. Ó, ó. A Jozé ali. O que tá rolando aqui? O que tá rolando aí, ó? Escuta, ó. Aqui os carnafai rolo. Vou fazer rolo. O que é que é que é que é aqui? Feira do Ostef. Ah, aqui, ó. Tá com a chave. Aqui. Tá, mano. Tá, tem, né? Sim. Tá, tem, tá. Tem, tá, tem. Tudo bom? Tudo bom? Coisa boa Tudo bom? Beleza E aí, cabra, como é que você está? Firme e forte? Olha aí, olhãozinho antigo, piãozinho antigo Você está todo sábado aí também, né? Como é que é teu nome mesmo? Está todo bilhão Eli, aí pessoal, procura o homem aí, quer comprar seu colecionável, né? Tem tudo um pouquinho Tudo um pouquinho aí, veja boa Olha aí, meu irmão Hoje só o sol que não veio ainda é nele É, que Deus dá, tá bom, né, meu irmão? Obrigado, boa venda, tá? Tamo junto Bom dia, tudo bom? Beleza? 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 Deixa eu virar o nosso amigão Deixa eu virar aqui, como é que você está, João? Beleza? Vira aqui, 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 ó E estamos aqui na área Que chegou o nosso amigo O João? Eu não vou falar o seu apelido Eu me recuso falar o seu apelido, cara Não, pode ser Cavalão mesmo Que eu bato colocado E esse Fusca aqui, cara? Olha aí, ó Mas esse aqui é do, é do mais antiguinho, né? Aqui é o Tico, assim Aham Coisa boa Coisa boa Se for quanto eu não vou atender, porque No fim eu tenho, acho que uns quatro, só Só uns quatro E aqui então, e o cara já estala aí Só para o Glaucio um dia, vende 13? 13, né? É, ele gosta de Agora você vai vendendo depois, né? É, é Cheio de bola, né? Tá funcionando, recebo? Não falei hoje aí Não sabe nada Diz o cara que 100%, né? Mas Eu só testo Tem que testar, né? Eu tenho coisa lá que eu tenho Que eu nem testei ainda, cara Comprei uma Uma caixa gradiente Ativa Que eu hoje não testei Não testou É que nem eu, cara Às vezes eu compro Às vezes eu compro umas coisas lá Daí Às vezes no sábado que eu testo, cara Porque daí no outro dia Eu já tenho que ver na feira Se prestou ou não, né? Entendeu? E assim vai Aí, ó Quanto vai pedir do jeito que tá aí? Do jeito que tá? 250, é? 250 vai embora Você, pessoal Procura o Wagner Todo sábado Aqui na Feira do História No mesmo lugar, né, Wagner? 2H Sempre no mesmo lugar, né? Sempre no mesmo lugar Aí, ó Na primeira rua aqui, ó Primeira rua Da Casa China Aqui, ó Primeira rua dentro Número 4 Fundos É Aí, ó Isso aí, gente Tudo bom? Beleza? Qual que você gostou? Não, tô só Ah, só tava molhando Se o mundo Tô molhando aí No YouTube O que que é isso aqui? É de... Isso aqui é de fazer abdominal Abdominal Quanto custa um negócio desse? Ah, novo Isso aí Uns 200 reais Isso aqui é sessentão só É, na verdade Isso aqui era meu, né? Coisa que eu tô... É? Desistiu de... De fazer... É que você vai criando, ó Isso aí Pra quem tá começando Faz aqui, né? Sim, depois... Pega um jeito Uma bota motoqueiro aí Vintão só Mas é pequena, né? 41 Ah, 41 Ó, até que é grande Show Tá barato, hein? Isso aí Boas vendas Querendo tudo já, cara Como que é o nome dela? Júlia Ô, Júlia Ah, você... Ah... Você que é Júlia Aí, tá vendo? Ô, Júlia Por que você tá com essa cara assim? Eu não me compro as coisas, pô Querendo não gastar, hein, pô Querendo não gastar Me traz aqui Eu não posso pegar um espertino Eu não posso pegar uma coxinha Eu não posso pegar um de salada Não, comida pode Ela quer tudo Mas eu não posso pegar uma boneca Eu não posso pegar Que história que é essa Que mosquito te pegou, cara? Ah, filho Negócio Daquele, o... O Aedes aegypti? É, não Não é, filho É o... É o... Da dengue? Qual que é o da dengue? Aedes aegypti É o Aedes aegypti, pô Ah, é esse? É o... O rajadinho, o rajadinho É, o Zebrinha Nem vi, filho Não vi nem a placa Não vi, me pegou Uma, duas semaninhas aí Eu vi que você não foi lá, tá? Duas semaninhas, filho Fora de derrota Mas graças a Deus, tá? Firmão Aí? Recuperando Eu emagreci, filho É, eu vi emagreci um pouco Isso aí Aí, qual que é esse negócio Que não pode tirar do saco? Caralho da sua boca, cara Aí, ó Não pode tirar do saco? Vende e completa isso aí, cara Não, vou tirar do saco, filho Se eu falar, viu, Leão Aí, pessoal Procura o Adriano Aí, com o Adriano É... Ah, mini shopping Osternak Ah, eu pensei que você ia falar Não, mini shopping Osternak Não pode trocar, né? Todo sábado Todo sábado No mesmo lugar aqui? Mas nós somos fixos aqui Fixos aqui, ó Vamos, Júlia Melhor esse teu humor, Júlia Tua linda Cadê o sorrisão? Aquele sorrisão bonito Aí, ó O mosquito mordeu ele Olha que bacana Não é o preço único Mas dá não Mas dá pra negociar, né? Esse aí, por exemplo Aí, ó Adriano Só a resenha Esse Adriano Você tá doido O site tá no ar lá? Tá Sebomania.com.br Sebomania.com.br Novo leilão Só isso, criança Tamo junto E aí, mineiro? Você tá aí, cara? Não, aqui é 80% Tá em pedrinha Meu, mas Cara, mas isso aí é uma máfia Eu sei do lado dessa criatura aqui, ó Eu tô do lado dele aí Como é que vai? Como é que tá? Tudo bom, meu irmão? Firme Ô, acabou Quer você que tá aí? Oxe O portalzinho ficou no carro brabo, cara Tá muito frio Que não tem um puto no bolso Daí nem vem Puxa Ficou brabo Que pena, viu? Que pena Mas estamos aí Agora o mineiro também é o Sternac O Sternac Aí, pessoal A pedido do pessoal aqui da feira Procura o mineiro aqui, ó Na curva do espeto Obrigado, mineiro Tamo junto Cadê o Val Que sumiu daqui já? Esses dois que estão à venda? Não sei É Isso aí, gente Aí, ó Tá testando ali o Testando ali o Eu tô um quadro desse aqui Dos lobos Tudo bom, senhor? Tudo bom, beleza? Aí, ó MVM na feira dos Sternac Que agora você vai vender mesmo Todo dia, cara? Não, todo dia não Só no sábado Seu cavalo Todo dia de sábado Editor, corta essa parte Dos carinhos Ó o presente que eu acabei de ganhar aqui, ó Só isso, criança Você tá doido, hein? Jaspion, né? É pra ser o Jaspion isso aqui, cara Editor, confirma aí Seu Animal Não fala assim É um cara bacana Aí, ó Pessoal, procura o Maico aqui, ó Do lado do Barba O homem que viu Eu não vou nem filmar O que tá rolando ali atrás Ali, cara Sei lá Eu vou abaixar Eu não sei o que tá rolando ali atrás Aqueles dois irmãos doidos ali Mas vamos lá MVM Todo sábado Então, aqui, ó Pessoal, procura o homem Não, todo Não sei se eu vou ouvir Ixi, corta essa parte Corta essa parte Mas não é São correrias, né? Olha isso Aqui, isso, criança Essa é dos anos 80 Essa é anos 80, né? Dá um licenciio pra ele Tá de olho Você tá gravando? Claro, sempre Ó, nós andava com esses bichão aqui, né? Cheio de papel, né, Maico? Cheio de papel com a correntinha Cheio de vavelha Enferrujava com uma semana É uma semana Não, uma semana era pra abrir o veco, né? Tá bom mesmo Ó Ó Ó Rapaz Coisa boa Quanto é essa, Maico? Essa daí, 50 50, então, achou Cataruga assim, achou MVM Vou mostrar o achado do Barba aqui Aí, ó Acabei de garimpar ali Ó o que o Barba acabou de achar Aí, ó Coisa boa Tudo Aí, ó Show de bola Já vai pôr a venda o menino Beleza Isso aí, ó Tamo junto Isso aí, pessoal Feira do Osternak Vamos passar por aqui Pela loja do rapaz Tudo bom? Tudo bom Tem coisa, hein, homem? Duas horas pra arrumar Duas horas pra guardar Nossa senhora E vocês estão todos sábado aí? É Aí, ó Que legal Pessoal Procura o homem aí, ó Logo na entradinha aqui, né Como é que é teu nome? William William Aí, ó É mesmo Olha lá dentro Ah, aquele lá Pelo jeito ele comprou E vai levar pra casa Aquela lá, né Hã? Aquela é meu Aí, ó Tá vendo? O bom vendedor É um bom colecionador Não é isso? Claro Sempre, né, William Aí, ó Coisa boa Que bacana Pode passar Tamo junto Obrigado Aí, alguém perdendo o chufão Que bacana Quem gosta de coisinha miúva Tá aí, ó Tudo com precinha A maioria com preço Aí, ó Tudo com preço Vem aqui, olha Interessou Já abraça Tem um brechó pra te pegar Vai ter que girar muito no cartão Agora que a gente Desce bem, já agora? Louco, né Nossa, tem uma chave Ah, não Não importa a chave Ah, berrante não é Isso aí é pequenininho Isso aí é mais uma cuia Não, filho Boas vendas, William Nada Pede coisa Pedeu saudade Agora tá lotando, hein Aí, ó Como é que tá Pera, olha Olha só isso aqui Show Tudo bom? Tô bem, amigão Fique à vontade Que bacana isso aqui, hein Bacana Né? Né? É... Que coisa, não? Paquistão Paquistão? Ah, esse daí pode fazer os três desejos Ah, sempre Daquela bozinha que fica rodando Coça aqui pra ver se faz desejo Isso aqui não é lâmpada Isso aqui não é lâmpada do Aladim Essa não é do gênio Essa não é do gênio Essa não é do gênio, né? Essa acabou O gênio era um negócio Fica assim Fala assim Mas dá pra coçar ela Fazer um pedido Arregaçar as mangas E... Depende da manga Arregaçar E ir pra cima trabalhar, né? Pô, pra virar, né? Aí consegue Aí bonito Esse parece ouro Olha que lindo Quanto custa um desse? Qual? Esse aqui? 120 120 Olha aí, que lindo Parece Muito lindo Muito lindo Tudo bom? Será que é Fiat Motor de arranque? É Então eu não falo 16 Quanto vale? 150 Funcionando? Funcionando É Todas as peças que estão aqui Estão tudo funcionando Tudo funcionando Aí, é Eu estou desmontando O que você quis? É a bomba hidráulica Bomba hidráulica 20 ou parv 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 Desmontando um carro Tudo Uma parv Entende? Vendendo os pedaços Aham Gostei de coisinha Isso aí, meu irmão Boa zena Nossa, tá esfriando Tá vendo? Rapaz Da hora que a gente chegou aqui Oi Como é que você tá? Tudo bem? Cadê o marido andando? Eu vou catar um negocinho Que caiu aqui, Maria Eu conversei com ele ali Agora há pouco Olha o negócio lá Que ele passou Lá dentro do carro Ah, esse Valdeus Eu vou Aí, ó Deve tá todo parceiro, né? Tem alguém dando Meus filhos Aham O Kelvin E o Felipe A Júlia tá lá Com a Josi lá no carro Isso aí Amanhã tamo lá Isso aí, filha Tudo de bom É, mas acho que não Você viu que tá esfriando um monte? Né? Tchau, Maria Tchau Isso aí, as crianças Agora não que mais Eu vou levar esse negócio Vai Qual que é o melhor que tá lá Com o bote? Não Meio e aí acabou? firme? só na venda? daquele jeito, panelinha de ferro coisa boa, balancinha antiguinha pra caramba quantos a Mônica aqui vizinha? 15? é, tá solto aqui, acho que ela não tá andando mais vamos ver vizinha, obrigado tudo bom? tudo quem que faz essas greginhas bonitinhas aí? eu sério? eu pego o portado sim, monta e pinta daí aham, que show de bola elas tem a vizinha dentro, né? ah, Sandy tem a vizinha dentro agora no plano da creme tô vendo ali, show quanto sai uma dessas? 35 35, teu trabalho certinho aí, ó tá todo sábado aqui? não, todo não, todo eu tô vindo todo sábado, mas né? sim, como que é teu nome? Vivian Vivian, aí pessoal, procura ela aí, ó que show de bola olha a igrejinha ali, ó estilo polonês, né? boa venda, Vivian obrigado obrigado tudo bom? só falou porque não é a praia dele que se é uma gradiente H1 já tinha abraçado conta esse rádio aqui, ó esse aqui sou um nordista, né? eu sou do norte do Paraná que lugar? pornele Procobre eu conheço demais 145 eu sou de Baiti de Baiti? Baiti eu tenho um tio lá em Baiti tá lá no carro dormindo tá brabo porque não tinha um centavo pra gastar eu também não tinha mas eu falei eu vou só filmar aí ele tá brabo, cara o nordista conversa bastante eu sou Uruguai mas eu me criei no norte do Paraná tudo bom? beleza? nós somos é bem isso mesmo, né? fala mais do que o homem da cobra aí você assistiu e falou assim vou pôr umas coisinhas à venda eu tinha locadora sim eu comecei a juntar uns ratinhos lá aí eu adoeci agora não tô agora eu tô vender como é que é teu nome mesmo? Ademari Ademari que legal Ademari show de bola obrigado pela força obrigado a você rapaz que mostrou agora você vai aparecer na tela lá essa belezura aqui rapaz estamos juntos escondido que a gente não sabia então feira, cara feira do rolo essa é a paixão, né? mas é gostoso é gostoso é simples é uma coisa simples hoje o ser humano tá precisando de coisa simples é ou não é? simples e né? nossa é verdade é um ótimo passeio obrigado tamo junto valeu valeu e aí firme só que gelo é esse? essa aqui é show né? eu levei uma dessa esse gelo mas era aquela fechadora para fazer companhia aquela laranja que eu levei né? é então é eu levei uma dele aquela laranja que está lá redondona essa aqui é uma Ducati isso aqui? não, cara é uma BMW BMW olha que show são anos 80 se não chover amanhã acho que não vai não está frio não, acho que não vai não é muito frio aí pessoal esqueça o teu nome como é que é? Kleber aí pessoal procura o Kleber o Kleber sempre tem isso aqui ó paixão nacional né? Hot Wheels os colecionadores vêm aí comprar lá o Adriano já está firme com o microfone dele lá se alugando Cleber boa gente tamo junto obrigado e aí firme na pegada e esses bichão aqui quanto vale esses cartuchão? vai de 60 a 130 a maioria é Nintendo olha aqui super mega 64 nintendinho chão de bola os consoles fechados tem? tem você nunca mais voltou lá nunca mais você falou que domingo precisa ser puxado muito cedo muito cedo procura o homem aqui já testa na hora ainda que show de bola já testa na hora e já faz negócio com o homem é Jeffs Anderson Anderson isso desculpa tamo junto obrigado isso aí gente tá esfriando pra caramba rapaz soltando menino de araucária tá difícil posso ajudar não você não vai achar ruim se eu ajudar coçar acho que é melhor não e aí você tá escondido do frio tá esfriando tá esfriando o pai não vem tá andando aí tá andando aí o bicho isso aí pessoal quer procurar tudo sobre carro vem falar com esses homens aqui no Osternak amanhã feira da pedrinha né vamos pra cima isso aí meu irmão amém tamo junto tem um radinho a Devintona não tá à venda né tá à venda agora aí ó 65 procura os homens coisa linda isso aí feira do Osternak hoje é dia que dia que é hoje Lepê 7 6 dia 6 isso aí ó então pessoal onde acontece a feira a feira acontece todo sábado aqui ó de frente a Casa China na Eduardo deixa eu trocar o dedo aqui que tava estranho esse dedo erguido frente ao Agricer supermercado Agricer Casa China facinho de achar na Eduardo Pinto da Rocha é bem facinho de achar vem pra Curitiba vem pro Osternak acha que os meninos aí vão fazer negócio sete tá bom como que é teu nome? Alisson 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 Felipe Alisson Felipe aí acabei de comprar mostra aí Felipe o carrinho que eu mostrei aí ó comprei um Hot Wheels esse aqui é um McQueen o que que é esse aqui? é um parece um 39 né mas é da turma do McQueen né o McQueen é vermelho beleza Alisson tamo junto tá e você tá tudo sábado aí? todo sábado aqui na Feira do Osternak show só aparece aí né aí ó aparece na banca do menino aí brinquedinho roupa um monte de coisa né isso aí boa venda querido tamo junto obrigado valeu isso aí tudo bom? só pra falar um oi oi o carneirinho oi beleza como é que você tá tudo bem? tudo bom? tá passando lá né vai a noite vai vai pro ar tamo junto amanhã você tá lá na ilha na ilha do Pato tamo junto valeu só isso aí só isso aí o homem do Dan do Dan do Nazaré olha que bichona aqui tá pra vendo a bichona? do homem aí não? tranquilo show hein coisa linda tudo bom? isso é bruta só aí só isso vamos acelerar vamos pra casa pra casa não vamos pra rua vem molequeiro feira do Osternak Curitiba hoje é dia? esqueci de novo toda hora esquece a data você tá doido hoje é dia 6 6 de julho tá frio hoje você tá doido muito frio tudo bom? é que vai é que vai não pega né só isso eu acho que tá lá no carro não o carro tá pra lá compramos o carrinho do Lip compramos o carrinho do Lip e eu ganhei do meu amigo Michael você tá doido eu ganhei do Michael um presentão as crianças olha aqui um presentão é um grassley vai ser do Jaspion isso aqui também Jaspion você tá doido vou brincar de noite com isso aqui quer nem saber olha lá o Econ tá lá do lado daquela moça que tá passando lá isso aí vamos acelerar qualquer dia voltamos aqui direto do Asternak tá frio hein gente dá um frio pra cada um muito frio hoje a Júlia a Júlia tá lá isso aí é a Júlia ó Tchau, tchau.